De volta na loja, a competição virou para o lado pessoal. Não gostei do que a Nicola falou sobre meus peitos estarem aparecendo. O corpo dela é parecido com o meu. E é problema dela se ela não gosta de exibir. Depois do que a Kirstie e a Nicola falaram sobre a gente, fiquei mais competitiva. Eu vim aqui pra ganhar. Eu vim para ganhar. É a postura ideal para Las Vegas também. Tudo o que elas precisam agora é de um look vencedor. Crie muito estilo misturando texturas diferentes ou desperte seu lado rock'n'roll e abuse do preto. Uma jaqueta de couro mostra muita personalidade. Use shorts com detalhe de cordão, mas equilibre a proporção com camadas soltas na parte de cima. Conquiste o coração dos croupiers com um vestido longo sem esquecer os acessórios. Saltos altos alongam as pernas e deixam o visual mais refinado. Você vai enriquecer se jogar as cartas certas. Nunca escolho as roupas dela. Isso não é o que eu sei fazer. Eu odeio não poder falar com ela. Eu acho que preciso escolher cores fortes porque eles falaram que ela estava apagada. Scarlett está sorridente e contente de estar escolhendo as roupas de sua mãe. Eu sei o que fica bem nela. Eu sei o que ela gosta de usar, então fiquei bem tranquila com isso. Pra minha mãe, eu gosto de roupas justas, que sejam chiques e fiquem certinhas no corpo. Eu tô colocando os vestidos de um lado e as calças e blusas do outro, pra ela poder entender o que eu estava tentando fazer. Será que Lindsey vai se basear no seu instinto maternal? Eu não sei o que tô fazendo, não sei mesmo. Parece que não. Quando eu estava na loja, eu estava simplesmente desesperada. Porque eu sei que se eu escolher mal, vou ficar ouvindo um monte. Mãe, por que você não escolheu isso? Por que você não escolheu aquilo? É claro que sim. Esse é o papel da filha. Meninas, faltam 10 minutos. As mães e as filhas não podem conversar diretamente, mas Nicola continua de olho em Kirstie. Ah, não tá sendo fácil pra ela. Ela não pegou quase nada. Eu tô surtando, porque isso é muito difícil. Eu nunca escolho as roupas dela. Tô odiando isso. Nicola está criando um look para sua filha Kirstie e a mãe Lindsey está criando um look para Scarlett para uma noite em Las Vegas. Na primeira rodada, a tática de Lindsey de separar todas as peças deixou a competição frustrada. A Lindsey tá carregando todos os sapatos. Não é justo. Enquanto a filha Scarlett defendeu a honra da mãe. Pelo menos meu peito não tá pulando. Minha mãe tá mostrando a melhor parte dela. O que tem de errado? 10 minutos depois de o segundo desafio começar e sem que mães e filhas se comuniquem, Kirstie sente falta do apoio de Nicola. Não tem nada a ver com Las Vegas. Eu acho que tô indo mal. Que tipo de mãe ficaria sentada vendo a filha com problemas? Não Nicola, com certeza. Kirstie, isso caiu da sua arara. Ah, caiu, não foi? Obrigada, mãe. Você deixou cair. O que é isso? Flagradas quebrando as regras. Elas fizeram os truques delas na primeira rodada, então... Agora é nossa vez. Kirstie, eu acho que isso caiu da sua arara. Ah, não caíram, não. Ah, obrigada, caíram sim. Esse é o maior escândalo da moda que nosso programa já viu. Tem umas coisas que chamaram minha atenção. Aí eu pensei, ah, eu vou deixar isso ali. E a Kirstie tá vindo, aí ela pode pensar, nossa, isso vai ficar ótimo na minha mãe e eu vou levar. O que os olhos não veem e o coração não sente. Depois de escolherem, as competidoras devem deixar as araras nos provadores. Cadê minha arara? Se pelo menos Lindsay encontrasse a dela... Ai, não sei onde eu deixei minha arara. Eu olhei em tudo e não consegui achar. Vou deixar as roupas aqui. Ah, ali estava ela. Meninas, cinco minutos para finalizarem seus looks. Ainda bem que achei. Obrigada. Com todas as araras e as competidoras nos provadores, elas não podem mais voltar atrás. Mas elas se conhecem tão bem, o que poderia dar errado? Nada me serve, mãe. Acho que coloquei ao contrário. Mãe, você pegou o tamanho errado de tudo. Ai, eu não sei. Tá, ficou bom. Falta coisa, eu preciso de mais joias, mais joias. O vestido é lindo, mas o sapato tá errado. São todos sapatos de mulher velha. Scarlett, eu odiei os sapatos que você escolheu. É como se elas nem se conhecessem. Infelizmente, nenhum dos sapatos me serviu. Então eu vou ter que dar um jeito com algum deles. Dez segundos para finalizarem os looks. É meio transparente. Eu tô um pouco assustada. Socorro, eu não quero ser eliminada. Mãe, eu não sei o que você fez aqui, mas tá um desastre. Que zona. Vinte minutos se passaram. Quem conseguiu criar um look digno de Las Vegas para sua dupla? Você tá incrível. Eu não acredito que a mãe da Scarlett escolheu aquela roupa pra ela. Era um pouco decotada, pra dizer o mínimo. Eu não acredito que a mãe da Scarlett escolheu. Eu não acredito que a mãe da Scarlett escolheu. Eu não acredito que a mãe da Scarlett escolheu. Eu não acredito que a mãe da Scarlett escolheu.